Estamos de volta com o Pautas da Igreja, muito obrigada pela sua companhia. E vamos voltar lá para a redação, falar mais uma vez com o Blender Barbosa das redes sociais, que traz mais novidades para a gente, né Blender? Mesmo, que estou de volta. Agora com o giro pelas redes sociais do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Vamos conferir o que foi destaque nos últimos dias, então convido você aí a pegar seu celular, acessar o Instagram, arroba o Basílica Pai Eterno. Tem um QR Code disponível aqui também, se você quiser conferir, é só apontar seu celular para cá e ir direto para o Instagram da Basílica. Se ainda não segue a gente, segue lá porque a gente faz muito conteúdo, viu? Pensando em você, pensando na sua fé, estreitar seus laços com a Casa do Pai. E olha só, o primeiro conteúdo que eu quero trazer para vocês aqui é a programação, né? Foi a programação de celebrações que aconteceu no último domingo, no final de semana, com o Padre Sidney aí como destaque para esse dia de celebração, primeiro domingo da quaresma, que a gente esteve por lá. E é uma curiosidade, viu? Você consegue todo final de semana conferir, de pertinho, pelo Instagram, né? O que acontece no Santuário Basílica do Juízo do Pai Eterno. Nossa equipe está sempre a postos para mostrar para você os bastidores das celebrações, o que está acontecendo no Santuário no final de semana, tudo em tempo real para estreitar seu laço com a Casa do Pai, viu? E esse conteúdo muito bacana está disponível no Instagram da TV Pai Eterno, um vídeo que você consegue comentar, curtir, enviar para os seus amigos que também querem visitar a Casa do Pai. Romaria está chegando, então fica aí essa dica para você, viu? E a gente segue. No domingo de quaresma também, o Padre Marco Aurélio publicou um vídeo falando sobre a quaresma. Então a gente começou esse período aí na última semana e ele publicou um vídeo falando sobre a quaresma. Se você quiser conferir essa reflexão, você consegue acessar também pelo Instagram da TV Pai Eterno, está aí em vídeo. E olha só, você consegue acessar aqui pelo QR Code esse vídeo. Vamos conferir um trechinho dele, então? Hoje, primeiro domingo da quaresma, celebramos o encontro com Jesus no deserto. Mesmo o Espírito que esteve com Ele no seu batismo o conduzirá para o deserto, para ser dentado por Satanás. Uma experiência que todos os dias nós também celebramos, nos embates com o mal e com o inimigo. O deserto é o encontro com esta realidade do pecado, mas ao mesmo tempo é o lugar da experiência com o amor do Pai Eterno. Por isso, meu irmão, minha irmã, no deserto de sua existência, celebre o amor, se encontre com esta realidade. Você mesmo, o coração do Pai Eterno, dizendo cada vez mais para você da fortaleza do caminho que você deve celebrar. Porque o deserto é um lugar de passagem. Estaremos no deserto, mas passaremos por ele, porque o nosso lugar é a terra prometida. Que Deus abençoe a sua quaresma. Se você gostou desse vídeo, vai lá no Instagram, arroba o Basílica Pai Eterno. Deixe seu comentário, envie para aquela pessoa que precisa ouvir essas palavras. Com certeza tem gente precisando, viu? E vamos seguir? Olha só, nós publicamos também um conteúdo muito bacana sobre um testemunho de um devoto, um romeiro do Divino Pai Eterno. Assim como você. Pois é, ele mandou para a gente esse testemunho, né? E a gente compartilhou por lá também. Além disso, você consegue conferir toda a programação do mês de fevereiro, que está quase encerrando. Então, você consegue ver lá o que a gente vai entender de celebração, o que a gente vai ter de programação especial. Todos esses conteúdos disponíveis para você pelo Instagram do Santopauro Basílica, do Divino Pai Eterno, arroba Basílica Pai Eterno. Então, confere isso que a gente espera por você e pela sua interação. É isso, Keise. Blender, então as pessoas que querem uma mensagem de reflexão, de otimismo, de paz, vai encontrar isso lá nas redes sociais, né, Blender? Vai encontrar isso nas redes sociais da Casa do Pai e muito mais. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.